Começando aqui pelo canal 6 da Costa do Sol, mais um programa Luz do Mundo pela Ricos TV. Você que acompanha de todo mundo aí também pela ricos tv.net, né? Pode acompanhar aí de onde você estiver, agora também pelo Google Play você pode entrar lá no nosso aplicativo ricos tv.net e também tá sempre ligadinho aí na nossa programação, principalmente no nosso programa Luz do Mundo. Você que já acompanha sabe que todo programa tem um tema e esse não é diferente, nosso tema é música, conceito e influência. Como nasceu a música cristã? Toda música, a gospel realmente é cristã? Toda música que a gente chama aí secular é profana? Realmente? Vamos estar falando sobre isso tudo aqui com nossos convidados hoje, Reverendo Luiz Carlos, Clebinho Rodrigues, Salomão do Reggae e já que o tema é música, vamos começar de música. Clebinho Rodrigues e Salomão do Reggae. Senhor, queremos te louvar assim como os anjos no seu santo lugar Pois tu és santo, tu és santo. Senhor, queremos sempre estar com os corações cheios de amor Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar No céu não há nenhum sacrifício Só adoração Alegria e comunhão É tão lindo E os serafins cantando assim Serafins cantando assim E os serafins cantando assim Serafins E a igreja cantando assim Vai! Santo, 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 Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo Santo É o Senhor É isso aí, começando aqui, apresentando aqui Nosso Luz do Mundo, Salomão do Reggae, Clebinho Rodrigues Eu vou começar com Salomão aqui Essa daí tá aqui no CD do Clebinho Rodrigues Tá no CDzão aqui, Clebinho Rodrigues Corinthians 13, tá aqui e o nome é Santo É a sétima aqui do CD Vou começar no Clebinho então, a sétima do CD aqui Que tem a participação do Salomão, né Clebinho? Boa tarde, bom dia, boa noite Pra todo mundo que acompanha a gente aí no mundo inteiro Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada É, essa tá no nosso CD, é a sétima canção Com muita alegria, né? É uma música do Salomão A primeira composição do Salomão E ele me deu a honra Da gente poder tá gravando essa música E ele tá colocando no ritmo do samba E a honra, né, de ter a participação do Salomão Amém, amém Salô, esse mesmo bom dia, boa tarde, boa noite Todo mundo aí, né, que acompanha Já te acompanha também na internet E pode acompanhar a gente aí na ricosTV.net também E vai tá aí, daqui a pouco a gente coloca lá no canal do Salomão Ele vai passar tudo aí também Bom, bom te reencontrar A gente acaba se encontrando sempre desse jeito, na correria E bom encontrar você de novo aí também Deus abençoe sua casa aí, aonde você estiver E tamo junto Amém, amém O nosso convidado aqui mais que especial também Reverendo Luiz Carlos Tá sempre Sempre que a gente pede aqui Aí ele falou assim Ele chegou aqui hoje e falou E aí, reverendo, lembra do tema? Ele falou, não sei qual era o tema Você me chamou, veio pra ver Eu falei, pô, então tô com a moral boa, né, Salomão? Que é a reverendo Luiz Carlos Vendo aí, nem falou o tema Mas ele tava aí pronto, né, a nos atender Também o nosso bom dia O nosso boa tarde, boa noite aí Todo mundo que já acompanha Seja bem-vindo, meu irmãozão Prazer estar aqui com você Com essa turma Turma aqui E vamos ver o que é que vai dar É, o tema hoje é música, né Vamos ver o que é que vai dar Vou começar com o senhor Vou começar com o senhor A gente já falava aqui antes De rebanhão Falava de toda a história Como é que entrou, né Como é que surgiu Mas pra gente começar E aproveitar aqui O reverendo que vai estar com a gente Infelizmente O tempo do reverendo Corrido aqui Ele vai poder ficar com a gente Apenas nesse primeiro bloco Então eu já vou aproveitar o máximo Reverendo Luiz Carlos com a gente No início eu já falei Será que toda música gospel Ela é cristã, reverendo? Toda música É considerada secular É profana Como que o senhor enxerga isso? Quem criou a música Vamos dizer assim Humanamente falando Foi o filho de Caim Então Se a gente for partir desse princípio Já é meio complicado, né Mas música é música Para mim o diferencial da música É a letra É a letra que vai dar Vamos dizer assim A ordem na música Então o que você for colocar como letra E aí a gente entra na questão hoje Turma que é músico, né Um dos grandes problemas da música evangélica hoje É simplesmente isso Isso é a questão da letra Não a letra Mas um dia já foi também a parte melódica Hoje você canta refrão Hoje é refrão Antigamente era Eu falo aqui Música evangélica Vencedores por Cristo Logos Você tinha uma música Que tinha um começo Meio E fim Você entendia O que o compositor Queria dizer Salomão faz isso hoje É raro Mas hoje não Hoje a maioria das músicas É só É só meio Então o pessoal canta o meio Aquele refrão E acabou Hoje a música evangélica Que é estar nesse contexto É como um tipo de música circular Que o cara cria uma música para vender Só para vender Cria um ritmo Cria uma letra Uma melodia em cima E vai embora Mas Nesse estilo É possível que O propósito Aquele mesmo propósito Da letra O senhor acredita que Mesmo sendo um refrão Ela pode ter o mesmo propósito Daquela que tinha A letra mais trabalhada Ou É só No caso O que o senhor falou aí Uma questão de comércio mesmo Hoje a questão Está muito Eu entendo Está muito mais Na questão do comércio Em que você faz uma música E aí Salomão pode falar isso melhor do que eu É Que ele vai na Ele vai Ele fez várias Para comer Ele vai na contramão Ele vai na contramão Porque você cria um refrão Um negócio que chama Todo mundo canta Vende para caramba Mas vamos dizer Em termos espirituais O que aquilo acrescenta espiritualmente? Não acrescenta muita coisa Você cantar determinadas músicas evangélicas E cantar algumas músicas seculares É melhor cantar circular Salomão, ele falou Você pode acrescentar um pouco melhor nisso O que? Eu creio que Para entender O que é a música cristã A gente tem que Sair da música Tem que ir na primeira referência Do que é criado É Cristo O objetivo da música é Cristo De alguma forma Ela vai Te passar a Cristo Então o que eu entendo Que é uma música Santa Ou sacra Independente do ritmo dela Ela foi criada Primeiro para Deus Ela não é uma versão Que foi criada para alguém E você aproveitou Porque isso coloca Em segundo lugar O Senhor Então não Você canalizou Aquela inspiração A Deus Ah, foi pagode Foi reggae Foi música lenta Não estou falando de ritmo A intenção primeira Foi Cristo Depois Todo processo de letra A solução Se há um problema Na questão ali Da música A solução É o Senhor Se ela é de exaltação A exaltação É o Senhor Se ela é de uma oração A oração É o Senhor Ou seja O foco dela É Cristo Isso é uma música Sacra Não estou falando de ritmo Estou falando da referência dela Ele falou Ele tocou num ponto Que quando a gente fez Esse tema Na rádio Foi importante Ele deu alguns Alguns modos Dessa letra Serem feitas Alguns referenciais Isso Oração Aí ele falou Uma exaltação E um outro também Que acontece muito Com o Salomão É uma forma De testemunhal Mas que Cristo Não deixa de ser o centro Porque às vezes O testemunhal A pessoa se coloca Na música Naquela arte Como centro Mas como o Senhor Também vê Dessa parte Reverendo Muitas pessoas dizem Que essa música Por exemplo Do Salomão Ela não é uma música Cristocêntrica Porque está falando Da experiência dele E tal E citam até Salmo 119 Para falar Que se Se eu não me engano Versículo 52 53 Que vai falar Se você tem algo A cantar Cante a palavra do Senhor Então se você saiu De cantar Um trecho da Bíblia Aí algumas pessoas Vão dizer Não é um trecho da Bíblia Então isso não é Cristocêntrico Também tem Esse radicalismo Todo para esse lado E não conseguem entender Que na transformação De uma história Ou de algo Que foi criado Cristo sendo centro Não colocando o homem ali Mas na história dele Ou na minha história Na história do Clebinho Que aquilo também Leva pessoas A um propósito Delas também Chegarem a um arrependimento E reconhecer Cristo Como talvez salvador E iniciar uma história Nesse evangelho O Senhor vê De que forma Reverendo Acho que a questão básica É o seguinte Para que Eu estou compondo Esta música Eu estou compondo Esta música Para que ela Glorifique a Deus E atinja o coração Das pessoas Para que elas Glorifiquem a Deus Ou estou compondo Esta música Para eu ganhar dinheiro Qual é o objetivo Porque hoje Você vê Você não leva um Você levar um artista evangélico Na igreja Hoje você não leva Você tem que pagar 50 mil Tem que pagar 100 mil 30 mil Eu não estou sabendo Dessa parada Nem eu Tem que pagar Uma fortuna Para levar Entendeu Porque criou-se E gerou-se Um comércio O objetivo Paulo diz Que tudo Que você tiver De fazer Você tem que fazer Para a glória De Deus Uma música Ela não é Cristocêntrica Ela é Só porque Você colocar No final Jesus Cristo Mas você pode Compor uma música Que seja Entre aspas Cristocêntrica Você pode Que a música Seja cristocêntrica Mas com Objetivo Pessoal Que não seja Glorificar a Deus Você compõe Tanto que Muita gente Compra a música Faz uma música Nesse estilo Porque é o que Está fazendo sucesso Então ela pode Ter toda A questão Bíblico Mas não ser Cristocêntrica Porque o objetivo A motivação Não é Glória a Deus Não é Edificação Do povo É Eu Consegui Me tornar Famoso Conhecido E consequentemente O meu cachê Melhorar É O início Logo no início Se a gente for falar Aqui Da origem Disso Reverendo Final do século O iniciozinho do século XX Final do século XIX Os negros Escravizados Ali nos Estados Unidos O ritmo Era o blues E esse era o ritmo Então eles Começam a dividir Os que estavam tocando blues Os que aproveitavam aquilo Para o que chamava ali De negro Negro spiritual Era o que era chamado E aí começa isso a ser gerado ali Com aquele movimento Você pode ir mais longe O que é que Lutero fez? Lutero pegou As músicas De cabaré E colocou letra evangélica Ele pegou a música popular E colocou letra evangélica Você vê nos filmes Os filmes americanos Antigos de Fala Mas você vê isso Mas qual era o objetivo De Lutero? Era que com a música Que já era conhecida A aplicação de uma letra Que levasse as pessoas A conhecerem Deus Porque o objetivo Final dele Era que as pessoas Glorificassem a Deus Que a música Levasse as pessoas A conhecerem Deus Entendeu? Essa questão De forma muito engraçada Até lá no Congresso Augusto Neuco Demos falou de Calvino O Cleminho estava lá Calvino pediu Para que ele não fosse Marcado O túmulo dele Para que ninguém fosse Adorá-lo Entendeu? Não, ninguém sabe Onde que é o túmulo Por quê? Ele não queria Se tornar objeto De culto Porque o objeto De culto É Deus E toda vez que a gente Troca isso A gente cria problema E quem é Quem é artista E quem é Quem lida com a palavra Lida com esse problema É um problema sério É um problema sério Porque você fica famoso O coral com o coral O coral com guitarras Com bateria Com baixo Com órgão Piano E aí Porque eles tinham A preocupação Aí que está A motivação do senhor falando Eles tinham a preocupação Daquele tradicional Que estava se perdendo Então naquela época Então naquela época Eles resolvem fazer isso Para poder Isso ficar mais popular Ficou popular Ficou muito conhecido Que influenciou o rock Dos anos 50 Elvis Chuck Berry Por aí vai A fora Mas também No momento que ficou popular E começou a influenciar E ganhar O mundo Também Começa a ser Ter um retorno Muito grande Financeiro Porque começa a influenciar Os grandes Da música Os grandes Cantores Uma grande parte Eram evangélicos É Que cantavam na igreja O Elvis gravou Quatro álbuns E saíram da igreja Para Entre aspas Para o mundo Porque A A A qualidade Musical Do crente Do evangélico É outra coisa Porque ele aprende Desde criança E a cantar E aí Você Você lida Com esse risco De De você Começar a fazer Para a glória De Deus E você Começar a ficar Tão famoso Que você Esquece a glória De Deus E você Vai Cuidar da sua vida De você Ganhar dinheiro E esse é o risco Que a gente A gente entra Falou Esse risco Que ele falou Você já Pessoal Já Está acostumado Ver o Brasil Inteiro Já conhecido Em muitos Lugares Do país O que você Dentro disso Que o nosso Revelando Falou Como é que é Essa dificuldade Essa linha Tendo De você andar Poxa Mas eu Talvez perdi Uma essência Mas eu tenho Que tomar cuidado Nisso Eu esfriei Não percebi No que é essencial Para mim Já tem um tempo Já tem pelo menos Dez anos Nessa Só em reggae A gente está aí Uns 15 anos Só que para mim Tem alguns mecanismos De defesa Que qualquer um Qualquer um Se entrar sem Facilmente vai se perder Não tem irmão melhor Do que o outro Então assim Primeiro mecanismo De defesa Que o Senhor Conquistou em mim Lembrar De onde me tirou Seu pé nunca saiu Do chão Saiu Mas Você lembrar Das bases Da onde o Senhor Te formou Faz você voltar Então tem gente Que não tinha isso antes Ele não tinha base Então ele Ele vislumbrou Ele Tirou o pé do chão A falta do discipulado Não tinha para onde voltar A outra questão Calma aí A outra questão A gente vai falar No outro bloco Está vindo A gente vai aqui Para o intervalo Rapidinho Rapidinho O papo é bom Eu sei A gente vai ter que A gente tem que Se despedir aqui Do nosso reverendo Dos carros Que veio aqui Contribuiu bastante Aqui com o nosso Primeiro bloco Vamos voltar E vamos ficar aqui Com o Salomão E com o Clebinho Ei você aí no sofá Está pensando em dar A gente vai falar Quer presente Com qualidade e preço Quer saber onde estão As melhores promoções Só aqui na Ricos TV Shop Você encontra Qualidade Variedade Desconto Todo dia E as melhores marcas Está esperando o quê? Vem para a Ricos TV Shop Se liguem E corra Oferta É a nossa praia Somos a RicosTV, a primeira TV multiplataforma da região dos lagos A TV que vai estar na palma da mão, na ponta dos dedos e ao alcance de todos RicosTV, a melhor programação pra você Praças, ruas e avenidas, monumentos e a história desses lugares que nós queremos desvendar com você Olá, eu sou Fabiano Marçal e quero convidar você a conhecer um pouco mais das nossas raízes Da nossa cultura e da nossa gente Vem passear pela história comigo aqui na RicosTV Luta, combate, vitória, superação Nas batalhas do dia a dia e dos ringues não há espaço para dúvidas E você, está preparado pra encarar esse desafio? Programa Fight Vem lutar comigo no Programa Fight, aqui na RicosTV Olá! 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 Voltando no segundo bloco aqui, Luz do Mundo Você que acompanha aí de toda parte do mundo pela RicosTV.net E a gente não vai perder muito tempo aqui no segundo bloco não Nosso tema hoje é música e já vamos começar de música aqui, Salomão do Reggae Eu sei que faz cara de quem não gosta de mim Mas por dentro gosta e por fora é tradição Eu sei que por dentro acredita em mim Mas por fora quem dita é a religião Você me diz, vá raspar sua barba Me dá tua toca que eu vou jogar fora Pois essa sua roupa é muito doida Jesus tem que mudar sua vida agora Sei que você se importa comigo Quer que eu ande na moda Dessa sua concepção Por te entender eu não fico irritado não Mas eu tô ligado Moda do coração Eu deixo a barba e vou raspar meu coração Deixo a touca e tiro a falta de perdão Ó meu Jesus Só quero usar a sua roupa Cumprindo aqui na terra a missão Acima de todas as coisas eu te amarei Considerando meu próximo como um rei Vou me lançar, vou me jogar nesse amor Pois quem me conhece por dentro é meu senhor O resto é só vaidade É só vaidade Só vaidade já dizia o pregador O resto é só vaidade Só vaidade Só vaidade já dizia o pregador Aqui é reggae, é samba, é funk, é música clássica Né, Salô? É isso aí, meu irmão Desafio aqui que botaram Foi desafio, foi desafio Ele tava... Rapaz, toca essa música totalmente diferente Faz uma levada aí Rapaz Ele faz num blackzinho, né? Num black Não, ó, aqui o pessoal do samba tá aqui Vamos fazer um samba Vamos embora Esse tempo aí Esse tempo aí que não podia tocar samba Né, passou Né, o Salô O negócio já passou Existia esse tempo, né? Que o samba não podia ter esse acesso Agora que a gente tem essa liberdade, filho Onde chegou já era Amém A música hoje que, né? O nosso tempo você acompanhou o primeiro Primeiro bloco aqui Tava junto com a gente, Reverendo Luscar A gente falou um pouquinho De como surgiu, né? Como veio, foi vindo Feita a evolução, né? Ou, em alguns casos, a regressão Dessa parte, né? E a gente continua aqui no segundo bloco Com o Salomão, com o Clebinho A galera quiser ir também da banda Tá junto com a gente aqui Falar aqui Vai junto com a gente também É certo de que a música, Clebinho Ela mexe, né? Ela mexe com o sentimento A música ajuda, como o Reverendo falou aqui A fixar algumas ideias Em proporções, talvez, nacionais É certo a gente falar, Salomão Que por esse meio também da arte Talvez o meio mais forte que a arte pode Propagar ideias no mundo, né? A música Ele falou ali Lutero E o próprio Lutero Falou que esses 30 e poucos 34, 35 hinários Hinos Eles propagaram e ganharam De forma estrondosa, assim Muito mais do que as teses coladas Lá em Itenberg, na Catedral De forma muito mais veloz Muito mais rápido Foi propagada Então, você acredita também que Por exemplo, a música Ela pode influir na educação de um país A música, ela pode influir Influenciar Na educação de um país Pode influenciar também Nas novas gerações Como é que você vê isso aí, mano? Apastar Se é uma nova Nova pergunta Eu quero responder Mas eu queria Tem assim Ih, rapaz O pessoal ficou no primeiro lá Ia ficar com raiva de mim É verdade Tem a segunda Segunda parte da Da resposta Salteando a primeira Eu creio que O santo Não só na música O que é santo O que é sacro É aquilo que Em tudo você pensa em Deus Eu ia pensar em Deus De alguma forma Ficar repetindo Deus, Jesus Não é isso Não é que tem que ter o nome de Jesus Mas aquela música honra a Deus Aquela letra honra ao Senhor E foi tudo doado em primeiro lugar Só que outra coisa Se eu tenho o Espírito Santo Eu consigo fazer o que é santo Se eu não tenho Eu não consigo Então assim Não existe música secular Que seja sacra Que seja santa Ela pode ter uma ótima mensagem Que até nos edifique em alguma área Princípios Que tem Dentro desse contexto evangélico Mas eu não consigo produzir o santo Sem o santo É impossível Só que assim Eu não posso demonizar Ou deixar o secular profano E outra coisa A música gospel Que eu não tenho nenhuma dificuldade com os termos Não importa o que fizeram disso Eu creio que música gospel é evangélica Música evangélica Música cristã Então assim Que foi de alguma sorte canalizada para Cristo Mas Esse termo Que virou uma moda E ganhou um mercado gospel Nós temos muitas músicas gospel profanas Ou seja O profano Até o cara que tem o Espírito Santo consegue fazer Entendeu? Porque Se ele não se preocupar Em base bíblica A nossa profissão de fé Está na palavra Né? Então assim Se foge da palavra Não é mais santo Ou se distorce Né? É Por exemplo Se você canta algo É Que inspira Um Deus Que o tempo todo Ele é obrigado a te abençoar Que ele é teu servidor Não importa o que aconteça Você não pode pegar uma gripe É só você declarar E repreender Que vai dar certo Você lê a bíblia E você não vê isso Então essa música Ela não é santa Porque ela é mentirosa Segundo aquilo que a gente crê Se você faz uma música Que Ah Não importa a intenção do coração Não estou julgando a intenção do coração de ninguém Mas na tese Irmão Ela é revanchista Ou seja Você Você passa a sua vitória Na cara do outro E E E não importa Se essa música foi muito premiada Pelo cristão Ela é profana Ela não é santa Entende Porque ela está O que é profanar É eu chegar E falar uma mentira sobre você Uma inverdade Então isso é profanar A gente leva também o profano assim Para um Sabe Não É simplesmente Que você não está falando exatamente A verdade bíblica Pode ser uma verdade Da sua vida Uma verdade qualquer Não é uma mentira Você está contando algo Na sua maior sinceridade Só que você está sinceramente equivocado Isso daí não é santo É profano Sinceramente Sinceramente enganado Agora Já a música secular Nós temos o seguinte Essa era a segunda parte A música secular Ela não pode ser vista De forma Indemonizada Na sua generalidade Porque De certa forma Nós até precisamos dela Porque Existem temas Sociais Que Não adianta você cantar Uma adoração a Deus Não vai falar com Com O menino de rua Não vai falar Não vai Gerar Fruto Você falar de Jesus Você está falando Tanto do ritmo Quanto da linguagem É Estou falando De qualquer coisa Tipo assim Existem coisas Que são culturais São guerras culturais Que se vence com a cultura Entendeu Você vai ter que aplicar ali Um conceito ético Não um conceito bíblico Não um conceito santo Você vai só aplicar Um conceito ético Mas que passam Pelos princípios Sim Você Desde o momento Que aquilo não distorce Ou quebra esses princípios Exatamente Culturalmente também É necessário Que chegue Com a arte De uma forma geral Não só a música O pastor Luiz Carlos citou algo Cerca de Paulo Que nos indica o seguinte De tudo Tudo é tudo Retei o que é bom Então assim Nós precisamos olhar Com mais maturidade Para as coisas Essa coisa de ficar Separando Ah, isso aqui Não é gospel Então é profano Ah, isso daqui É gospel Então é santo Será que você tem A mesma crítica Será que você escuta A música cristã Com aquela Aquela mesma Aquela qualidade Iberiana De analisar De analisar Que aquilo ali É legal Bíblico Então se você tem Essa maturidade aqui Você vai ter ali também Passou por você Uma música secular Você sabe Se aquilo ali Não joga o teu filho Para uma sensualidade Para a droga Para a violência Ou até mesmo você Não te excita isso Ou se na verdade Talvez seja até Uma música necessária Eu estava ouvindo Uma música esses dias Não me lembro A banda que tocou Mas eu Quero que meu filho Cresça nesse princípio Né Que está dizendo Eu queria Viver mais É Epitaph É É É É É Não É É Uma banda mais atual Abraçar o mundo E socializar Abraçar meus pais Ela está falando De De princípios Não Trembala é outra Mas também Que tem Que fala de muitos princípios Também De honrar pai e mãe Né Dentro disso Ela está falando De princípios De família ali Do cara ter mais atenção Com a família Com os pais Valorizar o simples Ali A coisa Que as vezes Você escuta o dia inteiro Uma música cristã E ela não te fala isso Entendeu? Então assim Não estou aqui Excitando assim Para de Para de Ouvir música cristã Por quê? A gospel Porque nós Com essa Essa coisa também Do crescimento Da maturidade A gente vai As vezes Desvalorizando O início Das pessoas Lá atrás Eu escutava música Que hoje eu falo assim Ah Não estou mais nessa Nessa época Mas meu irmão Mas aquilo Me trouxe para o senhor Aquilo me mantinha Aquela rádio ali Me ajudava Então eu não posso Chegar para o cara E falar assim Não Não escuta isso aí não Porque tem coisas maiores Não Fica aí No teu momento Entendeu? Mas assim Vai tendo maturidade Para você Porque as vezes Você vai numa festa Da tua família E está lá O cara tem Um gosto musical Muito bom Apuradíssimo O cara tem Princípios de família Ele bota Música boa Na casa Para te servir Como família E simplesmente Pelo fato De ser secular Você sai da festa dele Ou seja O Cristo que há em ti Ninguém vai ver Não tem relacionamento O que é o fundamental Para isso Aí dentro disso Que você falou Tem Clebinho também O outro lado De Dentro desse serviço Porque a gente está falando agora De algo que talvez Nem todo mundo vai compreender Que já é o serviço Com essa arte E aí dentro desse serviço também Pessoas Como o Salomão falou Sinceramente enganadas Para o outro lado De partir talvez Para um social E de algo que Ele Por outro lado Espiritualmente Ele já está esquecendo E esfriando Mas que no final de tudo Tudo é para a glória de Deus Porque Se for assim Eu posso Se for assim Eu continuo nesse caminho E é aquele equilíbrio Que a gente falou No primeiro bloco Também De você Também não se perder Naquilo que É talvez Outras Vamos dizer assim Culturas Elas fazem tão bem Quanto nós Do Que são O cristianismo Os cristãos De Apoio social De servir O próximo E tudo E às vezes A gente acaba Se perdendo nessa obra O dono da obra Ele fica um pouco Para trás Na nossa vida E aí tudo é Para a glória de Deus também E também tem esse outro lado Aí a gente acaba Se perdendo Nessa questão social Porque A gente É uma porta de entrada Igual ele falou Para pessoas chegarem Sim Mas aí tem a segunda parte E eu creio Salou Que tem pessoas Para fazer Como você faz o reggae O Clebinho faz o samba Mas em todo esse movimento Tem a segunda parte Que você falou ali Que se aquela pessoa Não tiver Uma hora vai faltar o chão Que a gente chama de Discipulado E de aí sim Mostrar Como é que Depois dessa porta de entrada Para que aquilo ali serviu Na verdade Era disso Que a gente estava falando Porque Eu dizia Que a primeira parte Era você Ter para onde voltar Você ter Lembrado Onde o senhor te tirou E a segunda coisa É justamente isso Hoje Eu consigo Montar a minha agenda De forma equilibrada No meio de semana Você vai na minha casa Tomar café Entendeu Então assim Eu Tenho que ter tempo Para a minha família Tenho que ter tempo Para servir a igreja local Algum tempo Eu tenho que ter Relacionamento Com a igreja local Quando eu falo De igreja local Não estou falando só Dos irmãos Que eu reúno junto Mas A igreja é em Cabo Frio Eu preciso encontrar Com o Clebinho Na rua Com o irmão Tomar um café com ele As pessoas precisam Conhecer meu testemunho aqui Porque eu vou ser benção lá Sem ter base aqui E isso é totalmente incoerente Então assim Se o músico cristão O artista gospel Ele está com uma agenda desenfriada E ele não presta atenção nisso Ele está à beira De um cenário de escândalo De uma rata na internet Que vai virar uma polêmica É justamente isso que acontece Falta a base Clebinho Para a gente terminar Esse bloco aqui Passa rápido Voa Para a gente terminar aqui O samba Tem alcançado Dessa forma O trabalho de vocês Ele tem alcançado Realmente muitas pessoas Que não pensavam Em vir desse gênero A mensagem de Deus A mensagem que é pregada E é uma grande porta De entrada Isso que a gente estava falando aqui É uma grande porta de entrada Então No meu caso É completamente o oposto Porque Eu não venho Dessa vivência Lá de fora Eu não venho Dessa questão Secular E Com essa experiência Lá de fora Então eu sou nascido Num lar cristão Num berço evangélico E ingressei Com o samba Exatamente Para desmistificar isso Que é fazer com que Com aquilo que a gente já tem De depósito em Deus Com a carga que a gente já tem De caminhada no Senhor Fazer as pessoas entenderem Que é mais um ritmo E que também pode ser usado Para a glória de Deus Então Encontrou Rejeição Assim Nos dias de hoje Ainda né Mas pelo estilo Então Calma rapidinho A gente vai voltar lá Vamos dar o John Kleber aqui John Kleber Daqui a pouco O Salão imitou ele igualzinho Não pode sair Você pode sair aí no máximo Para tomar uma água E voltar aqui com a gente Já no terceiro bloco A gente vai estar encerrando Esse papo aqui Falando de música né Muitos conceitos E como que influencia Tem influenciado E continua aí No nosso país Em qualquer lugar Ricos TV A melhor programação Para você Alô galera Aqui é o Clebinho Rodrigues Samba no reino Fala aí rapaziada Aqui é o seu brother Salomão Eu sou o Schneider Coordenador do projeto Terra Fértil Eu sou o Alexandre Barreto Coordenador do restaurante Graça Sempre a você também Luz 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 Valeu Tudo posso naquele que me fortalece Silvio Andrade apresenta a história de mulheres vitoriosas Viva a vida mulher Olá gente Olá gente Eu sou Silvia Andrade Quero convidar você Para estar comigo no programa Viva a Vida Mulher Aqui na Ricos TV Sou reverendo Luz Carlos Da igreja Presbiteira de Cabo Frio Seja você também Luz do Mundo Voltando aqui no terceiro bloco Luz do Mundo Hoje aí Nosso papo aí Teria que ter 50 programas Mas você que chegou agora só no terceiro bloco Você pode acompanhar RicosTV.net RicosTV.net Pode baixar lá na Google Play Lá também Nosso aplicativo RicosTV.net Pode estar juntinho com a gente E a gente Vai aqui pro terceiro bloco Já Encerrando né Praticamente Encerrando a gente Agora com a resposta Do nosso Clebinho Você que não acompanhou Esteve aqui com a gente Reverendo Luz Carlos Salomão do Reg E também Rapaz apareceu até Programa do Jô Aqui antigo E já parou Clebinho A resposta pessoal Estava esperando aí No segundo bloco Então você Você perguntou Se a gente Nos dias atuais Ainda tem Rejeição Ou preconceito Pelo estilo né Isso varia muito né Porque hoje O pessoal tem entendido Que É É mais um ritmo também E assim como Tantos outros ritmos Como a gente falou aqui A arte A arte ela está em todos os setores Né Está no No meio evangélico Mas está no meio secular também Então a arte ela vai transitar bem Em tudo quanto é Segmento né E hoje Esse entendimento Né Mais amplo Mais Mais aberto né Ele está Está muito mais É É conversado entre Entre as pessoas Então a gente não tem Mais aceito Está mais aceito A gente não tem tido Tanto esse problema Mas há Né Aquelas denominações Mais tradicionais Que ainda fica um pouquinho Né De receio e tal Às vezes até compram o CD É Mas te convidar Para fazer um samba Às vezes fica Fica um pouco ainda difícil Mas No geral A gente tem tido assim Muito boa aceitação Né Com o gênero Com o ritmo Até porque Ô Jefferson O que conta São os resultados Então quando você Eu iniciei falando Que eu vim De um lar cristão Ia fazer as pessoas Entenderem Que o cristão Que o evangélico Pode cantar um samba também Né E quando a gente vê O resultado Como a história De um vaguinho Né Que veio lá de fora Teve essa experiência Lá fora Né E foi Teve uma vida Completamente Né Complicada Com relação A tantas coisas ruins Mas Veio para o Senhor Continua fazendo samba E é um testemunho Vivo e autêntico Né Esse lance Você falou Isso ajuda Né Isso soma também As pessoas Não veem que é Simplesmente um modismo Vê os frutos A gente está fazendo Coisa séria Com aquilo que a gente Se propôs a fazer Para o Senhor Amém Vendo os frutos Você falou Do tradicionalismo No início Que a gente estava falando Dessa música Gospel Lá atrás Os americanos O pai Conhecido lá Como Thomas Dorsey Pai da música gospel Fez essa criação Ele Ele pôde contemplar Ver depois Se eu não me engano Ele faleceu Em 93 Ele pôde ver depois Todas as denominações Que rejeitaram No início Isso que era uma revolução Tocar com baixo Guitarra Piano E coral Aí tinha um solista Ele viu Essas denominações Agora Elas colocando Isso para fora Passando por elas E elas sendo influenciadas Por essa música Para A pregação Propagação do evangelho Que é o mais importante O samba Não é importante O reggae Não é importante É legal o som Mas Como a gente falou Uma outra vez Eu e o Salô A gente estava falando O reggae Por exemplo Ele é de Satanás Do inferno Aí o Salô Ele respondeu Rapaz Se isso aí Vai te lembrar E vai te deixar Doido para fumar Um baseado É do Satanás É do Satanás Porque Se você não tem Problema nenhum Eu toco um reggae Amarradão Cariço Glorifico o nome de Deus Tem essa outra parte Também Que a gente fala Eu queria Até para não deixar solto Porque eu falei assim A música secular Em determinados pontos Você até precisa dela Por que eu falei isso? Eu e o Clebinho Nós Trabalhamos com o jingle Muito tempo Você tem um comércio Você pede Uma música Para o seu comércio Essa música é secular Não vou falar de Jesus Para a tua loja Então isso Se a tua loja Ela prospera E a tua vida Com a sua prosperidade Você acaba glorificando O Senhor Com os seus bens Eu acho que Entendeu? Acabou Atingindo um objetivo Muito bom Então assim Não tem nada a ver Com o demônio Por exemplo A gente fez uma música Para uma campanha Antidroga Viva a vida De boa na real E viva a vida De boa na real Drogas eu não Para aquela mãe Que teve o filho Liberto das drogas Por essa música secular Eu tenho certeza Que ela passa A glorificar a Deus Entendeu? Então assim A música Ela segue o seu fluxo O seu objetivo Ela tem um objetivo Às vezes o objetivo Da música Não é A exaltação O Senhor Mas ela é um objetivo Bom E ela é secular Que está dentro dos princípios Falando Desse tema específico Que a gente O terceiro é mais curtinho O que a gente tem vivido De música No país O que que tem Refletido Assim Para vocês hoje A música No Rio de Janeiro Hoje Assim O que tem O carro-chefe É o sertanejo universitário Com as pegadas Funk Carioca Junto E que você realmente tem Minha maior tristeza É Com a igreja brasileira No sentido De excluir A música brasileira Dos públicos Então fazendo lá fora Deixa eles fazerem Menos Quer Universitariar tudo Vai lá Só que o seguinte A gente Que tem Todos os ritmos Brasileiros Que é respeitado No mundo todo A gente ficar tocando Esse rock britânico O tempo todo Essas versões Empurrando letra Porque você vai fazer Uma tradução Não fica igual Então assim Amo algumas traduções Sei que o senhor Abençoa Às vezes Uso uma música Para abençoar as nações Ela rompe barreiras Mesmo Rompe as fronteiras Então eu não sou contra Eu sou contra O modismo De que tem que ser assim Pelo resultado Porque está dando certo Entendeu? O resultado lá É porque eles não estão Copiando a gente aqui Estão sendo originais Então a gente tem que ser original E eu acho que Nesse contexto Clebem Você pode ser original E ter O que é O principal Identidade Mesmo com o próprio estilo Sim Entende? Porque o Se eu não me engano Foi o rapaz Até do Wilson Que esteve aqui em São Paulo E ele falou Que ficou muito feliz De ver as pessoas Cantando as músicas E conhecendo Onde ele ia São Paulo Ou Rio E conheciam Todas as músicas E ele ficou muito feliz Com isso Mas no meio da entrevista Ele fala assim Mas eu ficaria mais feliz Se o que tivesse sendo Produzido Para essa nação Fosse de relacionamento Dos principais Cantores Dos principais cantores De relacionamento dele Com Deus Porque Deus quer falar Para essa nação Porque nós entendemos Que O que nós lançamos Nessa música Era para aquela localidade Entende? Então talvez Poderia ser o rock britânico Mas de um relacionamento Que não é uma versão Sim, sim Que não é uma cópia Uma verdade sua Mas que é Mas é incomum Que todo o Brasil Cante rock britânico Num púlpito Então é disso Que eu estou falando De você tocar Aqui e ali Eu toco também Eu toco versões Se não tem um preconceito Eu gosto Eu só acho Que a gente está Escravizado pelo resultado Entendeu? A gente imita E aí perde Quem você é A identidade Que a gente vai falando Então O nosso país Já é um país Miscigenado Por conta Dessa miscigenação Entrou Na nossa cultura Muitas outras culturas Isso Houve uma Uma mistura Muito grande De outras De outras culturas No nosso país Então quando você Hoje tem a liberdade Trazendo para o nosso Contexto Cristão O fato de você Poder usar O samba Que é um ritmo 100% brasileiro E talvez Desmistificar Tanta coisa ruim Nesse gênero E hoje você pegar E cantar isso Reportando para Deus Reportando para a vida Reportando para coisas boas Eu acho muito louvável Uma vitória cultural Uma vitória cultural Está faltando mais disso Eu sou Por mais Por mais ritmos brasileiros Por mais coisas nossas Eu acho que está faltando Isso no nosso meio Acima de tudo No meio cristão Amém O CD do Salomão É bem regional Você acha que deixou De ser reggae O novo CD Para ser Ele tem um contexto Mais regional? Assim Eu recebi carinhosamente Esse nome Nunca coloquei em mim Salomão do reggae Mas A minha raiz é mais MPB até do que o reggae O senhor me deu reggae como missão Não tem a raiz Mas Eu chamo o meu CD De reggae brasileiro Porque Eu tentei ali Respirar Respeitar Isso que as pessoas conheceram Ah, o Salomão do reggae Então Vou respeitar isso Vou fazer um CD De reggae Porém Sem perder A minha essência Que é brasileira Eu respiro isso Até porque você faz o reggae Sem ser aquele cara Que sempre ouviu o reggae Que tem as grandes referências Não tem esse compromisso E que mais que no final Acaba Acaba a gente sentindo Alguma coisa ali De referência também De música Mas eu fiquei assustado Não, cara Não era aquele cara Que ficava escutando Tem essas referências E tal E acaba saindo Eu gosto muito Do lance De ser o regional ali Você que acompanhou aí Durante esses três blocos Aqui é o CD Por que você não trouxe o CD não? Eu tô no Spotify No Disney Salomão Igual a você Salomão no reggae Aqui também Clebinho Rodrigues Corinthians 13 Aqui, meu irmão De alta qualidade Aqui Tem participação Tá no Deezer também A galera toda Não tem nada, né? Todo mundo aqui ligado As plataformas digitais Teve junto contigo aqui Clebinho O Felipe Silva O Atilano Muradas E o Salô Junto aqui no CD Tudo brasileiríssimo Tudo muito brasileiro E no seu teve participação? Teve participação do Mauro Diniz Que é um cavalconista, né? Do samba brasileiro Que hoje é um irmão em Cristo E nos honrou lá com a música Não Venha Por Cima Amém Projeto aí, Clebinho? Futuro? A gente tá, né? Nessa pegada agora De divulgação E fazer o projeto Ser conhecido Nosso maior Compromisso É com evangelismo É A gente A gente entende Que o samba É um braço Da igreja Para alcançar Aqueles que talvez Tenham dificuldade De entrar, né? Dentro de um contexto Denome nacional Religioso Então O samba Tem essa facilidade Qualquer cantinho Que você paga É um meio, né? Faz uma batucada Não é um fim Quer saber o que é E a gente usa Do samba Para poder falar Do amor de Jesus E injetar Cristo Isso é muito importante Nessa lógica É isso que a gente quer É ser uma Você enxergar O próprio ministério O ministério não, né? Mas a música Como uma ferramenta E apenas Não ser o fim Porque a gente vê Muitas pessoas Enxergando na música O fim Quer dizer Na música Quando eu tiver o meu CD A promessa de Deus Se cumpriu na minha vida Esse tipo de coisa Esse é um assunto Muito vasto Eu fui no Já pode Para a gente ir acelerando aqui Já estourou Todos os tempos Já pode fazer Nesse fundinho Que a gente vai terminar Com essa música Já pode começar Mas termina aí Salô Eu fui num evento Entre muitos Que eu fui em São Paulo Agora E era uma festa fantasia Bizarra Eu não recomendaria Aquele tipo de festa Para o cristão Mas foi feito Em nome de Jesus E aí Vieram me entrevistar No final E aí O que você acha De festas como essa? Eu falei Eu acho que o cristão Tem que fazer festa mesmo Tem que ter evento gospel Tem que ter mais Só que você não pode dizer Que isso é evangelho Você pode dizer Que o evangelho Tem liberdade de fazer Mas deixe claro Que evangelho É lá no dia a dia Caráter de Cristo Em nós E adoração É outra coisa Isso aqui é uma festa Que nos é possível Adoração Adoração é outra coisa Clebinho Adoração ou show? Que bomba aí Como é que você quer terminar A parada? Irmão Vamos adorar E vamos fazer um show também Porque show é mostrar A palavra show É mostrar Então o que a gente quer É mostrar Cristo Então a gente adora O Senhor E a gente mostra O Senhor É mas vamos falar Dos contextos aqui Conceito do show Não Vamos deixar o próximo programa A gente chegando No finalzinho aqui De mais um Luz do Mundo Tenho certeza Que você curtiu aí Vai ver nas redes sociais RicosTV.net Me procura lá Jefferson Avery Salomão Rocha Ou se você quiser Do reggae Clebinho Rodrigues Se quiser O Clebinho do samba Vai estar em tudo Quanto é lugar Lá Compartilha Fica aí juntinho Com a gente Amém A gente vai chegando No finalzinho por aqui O nosso muito obrigado Qual é a música Clebinho? Agora é paz Vamos falar de paz Vamos falar de paz Obrigado a toda a galera Tá? Já referendo Luz Carlos Teve com a gente Todo mundo que teve aqui Você Salomão Clebinho A galera da banda aí Nosso muito obrigado Tá contigo meu irmão Obrigado Jefferson Obrigado Salomão Programa Luz do Mundo Quero agradecer os músicos Que estão aqui me acompanhando Marcos Lima Cadu Edmilson Obrigado aí meu irmão Pela presença aqui de vocês Vamos lá Vamos de paz Pai A ti peço inspiração Pra falar do meu coração E falar do meu interior A paz que eu sinto Foi dada com muito amor A paz Não é dada por força e poder Pra nascer a paz Um justo teve que morrer E ele foi entregue por nós Vencendo com todo poder Para que a paz Para que a paz Todos possam ter Eu quero a paz Eu quero a paz Não quero como o mundo a dar Eu quero a paz Que o dinheiro não pode comprar Não quero a paz Pós a guerra Fruto da destruição Nem a paz tão perfeita Só nas notas De uma canção Eu quero que a paz Resplandeça Onde a guerra está Quero que a paz Amanheça Antes do dia chegar Eu quero a paz Que é perfeita Comprada pelo Salvador Quero simplesmente a paz Do Senhor Quero simplesmente a paz Do Senhor Quero simplesmente a paz Do Senhor Luz do mundo Show de bola Isso aí, mano